Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais o programa Medicina e Espiritualidade. Um programa que trata de saúde, saúde do corpo, saúde da alma, saúde mental, saúde emocional e a gente valoriza muito esse contato. Então eu sou Roberto Lúcio e hoje eu vou deixar vocês aqui com a Ana Rosa, doutora Ana Rosa Ayrão, que vai tratar de um tema que seria de prevenção às doenças, um tema muito importante que na verdade é o tema do cuidado. Cuidado com o corpo, cuidado com o espírito. Como é que a gente cuida do espírito? E a melhor maneira da gente cuidar do espírito é através da educação do espírito. Então hoje vai ser todo um programa dedicado a reflexão sobre a educação do espírito, educação do espírito desde a criança, mas das relações também. Quando a gente fala de relações familiares, nós também estamos falando sobre o processo de educação dos espíritos. E você que está nos ouvindo, pensa também no que você pode colaborar para a educação daqueles que estão à sua volta, mas principalmente para a sua auto-educação, seu auto-cuidado. O nosso espírito, né? Nós somos espíritos encarnados em um corpo, mas nós enquanto espíritos precisamos muito de cuidado. A gente pensa muito na educação da matéria, em estudar, em ler, mas esse estudo, essas leituras, todas as informações, elas precisam ecoar, ressoar no nosso espírito, né? Ressoar no nosso sentimento, ter uma relação de pensamentos elevados. Então nós vamos falar de educação do espírito, eu espero que vocês aproveitem bastante e fiquem conosco. Sobre educação espírita, tarefa, né? De quem? A tarefa de todo mundo? E eu posso ser educador, eu me considero uma pessoa, aí eu estou em condições de compartilhar alguma coisa da doutrina espírita, às vezes eu estou só assistindo, aí eu já levo meu filho para evangelização, ainda preciso me preocupar com isso em casa. Então hoje o nosso objetivo é a gente refletir um pouquinho, mas é também a gente se consolar, né? A doutrina espírita, ela é o consolador prometido. Se ela é o consolador prometido, ela tem que nos consolar. Então hoje, nesses minutos que nós vamos estar juntos, a gente não vai estar numa discussão teórica sobre educação. A gente vai estar juntos, caminhando, num momento de auto-educação, num momento de autocuidado e aí sim refletindo sobre como é que a gente pode compartilhar isso com aqueles que estão ao nosso lado. Primeira coisa, eu já adiantei um pouquinho, né? Educação. Quando a gente fala em educação, é muito comum que a gente pense em escola, universidade, em curso, numa coisa formal. Ou também que a gente use o termo educação para falar dessa polidez do dia a dia, né? De uma pessoa que cumprimenta, de uma pessoa pessoa que fala baixo, essas coisas do social. Então a palavra educação no nosso dia a dia, ela normalmente vai ser usada mais nesses aspectos, são os mais comuns. Mas a educação, ela tem um sentido muito mais profundo e muito maior do que só a questão escolar, a questão de formação profissional ou de transmissão de conteúdo, transmissão de conhecimento, ou esse processo, digamos assim, de preparo para a convivência social. A educação, ela foi meio que sendo encolhida, essa palavra que é tão grande, foi sendo encolhida para caber nesses espacinhos assim pequenos, que é o espaço só da escola, né? Ou só de uma, um verniz que às vezes não é real por dentro, às vezes a pessoa está lá falando com calma, baixinho, mas por dentro está cheio de sentimentos conturbados. A educação, ela é um processo muito mais profundo, um processo que tem a ver com quem nós realmente somos, onde nós estamos e quem nós desejamos nos tornar, onde nós desejamos chegar. A educação é esse contínuo, onde nós vamos aprendendo, nos modificando, vivendo, reaprendendo, mudando de novo, para que nós possamos a cada dia caminharmos um passo à frente na nossa evolução. Quando a gente está falando de educação, a gente tem que pensar que existe um olhar materialista da sociedade, onde as pessoas nem sempre percebem ou têm essa noção na vida diária de que existe uma alma, né? Uma alma em cada criança, uma alma em cada pessoa, cada vez que a gente está aqui conversando, né? Aqui nós somos almas encarnadas, espíritos que estão se comunicando. Então, se a gente for pensar só do lado materialista, a preocupação vai ser educar para a vida material. Mas quando a gente sabe que ali, além do corpo físico, muito mais que o corpo físico, existe um espírito imortal, a gente vai se preocupar e aí sim se dedicar a valores que sejam valores eternos. Olhem só, né? Tem alguma lógica a gente pensar, vamos dizer assim, que a gente vai viver aqui 90 anos. Vamos pensar assim, vamos viver 90 anos na Terra. Esses 90 anos, na verdade, são para que eu possa viver mais feliz na eternidade. Então, 90 anos eternidade. O que vale mais, né? 90 anos ou eternidade? Claro, né? Que a eternidade, ela tem muito mais valor. Então, a gente, às vezes, está se educando ou educando os nossos filhos ou valorizando a educação só para um pedacinho, um piscar de olhos dentro do que é a imortalidade. Então, tem sentido eu investir em coisas, investir esses 90 anos em coisas que vão me gerar infelicidade por muitos séculos, que vão me impedir de caminhar por muitos séculos ou que eu vou ter que voltar depois para fazer tudo de novo. Então, quando a gente pensa que por trás de cada indivíduo existe um espírito imortal, que o objetivo dele reencarnar é o aprendizado para a imortalidade, o aprendizado para a vida imortal, tudo aquilo que a gente faz, que a gente trabalha na educação material, ela muda o sentido. Então, vai deixar de frequentar a escola, de aprender a ler e escrever, de fazer os cursos que desejar, de estudar em outros... O que a pessoa desejar fazer? O que ela desejar aprender? Tudo isso é conhecimento, é desenvolvimento para o espírito. Agora, se esse conhecimento, ele não é colocado a favor do próximo, ele não é construído de uma forma, ele não é usado de uma forma amorosa, de uma forma caridosa, se ele, pelo contrário, aquele conhecimento acumulado, ele vai prejudicar o outro, a minha educação não foi uma educação completa do ponto de vista do espírito imortal. Porque aquele conhecimento não vai me gerar benefícios espirituais, vai me gerar problemas. Ao contrário, se a gente pega aquele conhecimento material, aquela educação que o mundo material oferece e aquilo desenvolve o nosso potencial, desenvolve o nosso talento para que a gente possa se melhorar como indivíduo, evoluir espiritualmente e ajudar ao próximo, ajudar a sociedade, nós estamos, então, provendo, transformando essa educação material numa educação que é ferramenta para o espírito imortal. Então, a educação é um processo de reflexão que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está investindo nosso tempo, quando a gente está investindo nosso trabalho, né? O nosso dinheiro, os nossos recursos, né? Recursos de tudo isso é recurso, tempo, nosso trabalho, recurso financeiro, a gente está investindo também recursos espirituais nesse processo. E aí a gente precisa, a gente precisa pensar se esse investimento está sendo investimento espiritual, ou se ele está sendo exclusivamente um investimento material. Então, eu acho que essa é a nossa primeira grande reflexão. Quando a gente está falando de educação espírita, a gente está falando da contribuição que a doutrina espírita traz para a educação do espírito imortal, a gente está falando desse diferencial que é você educar só com os olhos da matéria, mas você educar com olhos de vida imortal. O espírito educar uma alma ou educar somente aquela personalidade? Educar para a vida imortal. Só que essa educação para a vida imortal, ela traz assim, toda essa roupagem que a doutrina espírita traz para a gente. Lei de causa e efeito, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos. Eu fico pensando muito se, por exemplo, a gente tem toda essa crise no momento sobre o clima. Ah, efeito, arretimento das geleiras, aquecimento global, uma série de coisas. Poluição, plástico, uma série de coisas que a gente vê. Se as pessoas tivessem certeza absoluta que elas vão ter que reencarnar de novo aqui na Terra e que elas vão ter que lidar com as consequências desse abandono, desse descuidado ou até dessa agressão com a natureza, será que elas não se preocupariam um pouquinho mais com o que estão fazendo? Será que os líderes do mundo, os grandes empresários, as pessoas em geral, não teriam outro olhar sobre o futuro do planeta? Se no ato de violência, uma pessoa a quem a gente agride, se a gente pensar que a gente vai fazer uma conexão com aquela pessoa e que depois a gente vai ter que voltar para se apaziguar, para refazer aquele laço afetivo, será que nós não teríamos mais cuidado com as nossas emoções, com as nossas palavras, com as nossas atitudes? Se a gente pensasse que os bens materiais que a gente tem à nossa disposição, eles são feitos para que a gente possa usufruir, mas usufruir de uma forma justa, equilibrada, construindo progresso ao nosso redor, será que a gente não teria uma visão diferente do gasto das coisas, não teria uma visão diferente da maneira como a gente se preocupa com as coisas materiais? Será que o egoísmo não seria menor? Então, tudo isso, nós já temos acesso, nós espíritas. Se isso fosse uma questão absoluta para a humanidade inteira, as pessoas tivessem essa absoluta certeza que pelos caminhos que elas vão, elas vão ter que depois retornar para acertar o que deixaram para trás, será que a gente não ia procurar já acertar mais de primeira? Então, quando a gente está falando de educação espírita, a gente está falando de levar os postulados da doutrina espírita, mas mais do que isso? A gente está falando sobre esclarecer as pessoas de que elas são espíritos imortais e que, mesmo que elas não acreditem, né, agora, ou não acreditem com a mesma, digamos assim, firmeza de quem estuda, de quem está ali vivendo isso no movimento espírita, é um propósito da gente esclarecer sobre essas coisas que são as coisas da vida. Imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos, a paternidade, misericórdia divina, tudo isso existe independente da doutrina espírita. A doutrina espírita veio trazer isso de forma clara, mas isso existe, que a gente acredite que é não, é igual a lei da gravidade, eu posso não acreditar, mas ela existe, eu não vou sair voando por aí, eu posso nem saber o que que é gravidade, mas ela vai continuar existindo. Então, a doutrina espírita, a educação espírita, ela nos permite o quê? Compartilhar esses conhecimentos, seja de uma forma mais sistematizada, organizada, dentro do centro espírita, que é o lugar, assim, de excelência que a gente tem para estudar, para estudar em grupo, para poder ter acesso à literatura, seja com o nosso exemplo, na nossa vida diária, para que as pessoas ao nosso redor comecem a perceber que elas são algo mais do que, simplesmente, essa personalidade, essa vida, né, única agora, essa única encarnação. Então, educação espírita, ela tem esses dois aspectos, né, às vezes a gente vai usar como o processo de divulgar a doutrina espírita, de estudar em conjunto a doutrina espírita, mas o mais importante é que ela é um processo de modificação e de regeneração do indivíduo para a própria felicidade, não é para mais nada, né, é para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio bem, para a nossa própria realização, para a nossa plenitude. Então, educação, ela é na vida, educação acontece na vida. A gente não deve transferir para a casa espírita a obrigação de nos educar no sentido de como a gente pensa numa escola, a gente vai na escola, a gente faz um curso, quando a gente termina aquele curso, a gente está habilitado a usar aquele conhecimento. na doutrina espírita, qualquer estudo que a gente faça, como esse aqui que a gente está de manhã conversando, material que eu falei antes, para poder preparar, organizar o pensamento, tudo isso aqui, o objetivo disso é a minha transformação moral, a nossa modificação para o melhor. Então, a gente não vai colocar o centro espírita, nem os grupos de estudos, nesse mesmo papel de escola. A gente vai entender e isso precisa estar muito claro para a gente quando a gente está falando de educação espírita, que a gente está falando de educação do espírito, de educação da alma. Para o quê? Para que cada um se desenvolva todo mundo em plenitude que a gente possa atingir a felicidade. Esse é o objetivo da doutrina espírita. O objetivo de todo esse processo de educação espírita não é que todo mundo se torne espírita. O objetivo é que cada pessoa que tenha contato com a doutrina espírita possa receber esse lenitivo e se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor, mais realizada, mais plena. Então, esse é o nosso primeiro ponto para a gente poder conversar hoje na manhã. A gente saber de onde que a gente está falando. A gente não está falando só quando a gente está falando de educação espírita, daqueles discursos, da campanha de evangelização. Não sei se vocês já sabem, mas a campanha, o início da evangelização na Federação Espírita Brasileira aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, começou em junho de 1914. Então, olha só, mais de 100 anos de história, daqui a pouco vai caminhar para 110 anos de história desse início da evangelização, principalmente da infância. Na década de 60 começou o grande movimento de educação de jovens, né? De evangelização de juventude. E em 1977, aqui no Rio, começa a campanha nacional da evangelização. A campanha nacional da evangelização. Então, a gente vai vendo que a gente já tem, assim, muita experiência dentro do movimento espírita com o trabalho de organizar material pedagógico. Afinal, né? Kardec era um pedagogo. Organizar material pedagógico, preparar uma bibliografia de estudo, contar, dividir os temas. Então, o que a gente mais vai ver se a gente entrar aqui no YouTube, se a gente for nas casas espíritas, é claro, são palestras e grupos de estudo e tudo isso. Mas a gente não pode dar ao centro espírita ou dar a esse movimento de desclarecimento, né? Sobre a lei natural, sobre as leis que regem a vida, o mesmo papel que a gente dá para a escola. Porque esse processo de campanha de evangelização, de estudo sistematizado da doutrina espírita, de reuniões públicas, de grupos de estudo, o objetivo disso tudo não é um acúmulo de conhecimento para gerar nenhum lucro material. É um objetivo de compartilhar informações que são importantes para o esclarecimento e consolo das nossas almas. Na alma do ser que chega à casa espírita, de cada um que vem buscar a doutrina espírita. Então, a educação espírita, ela se dá nessa troca, nessa vivência, na vida, no dia a dia. Ela não está restrita a um horário ou a esse momento aqui só que a gente está falando juntos, que estamos conversando aqui. Então, a gente não tem como pensar em espiritismo sem pensar em Jesus. A gente não tem como pensar num processo de educação do Espírito, de educação espírita, se a gente não pensar em Jesus. Na verdade, a gente sabe que Jesus é o grande educador do planeta Terra. Jesus é aquele que é o responsável pela Terra e é responsável por todos nós também. Mesmo que a gente não se dê conta disso. Ele é, em última instância, aquele que é responsável por cada um de nós, por cada espírito que está reencarnado ou desencarnado, ligado ao planeta Terra. Então, nós que estamos aqui encarnados, fomos aceitos por Jesus. Fomos recebidos por ele, fomos acolhidos por ele para estarmos aqui. Então, ele é o nosso primeiro educador. Ele é o nosso mestre por excelência. Então, quando a gente está pensando em educação do Espírito, a gente tem que voltar lá atrás, lá atrás e pensar em Jesus. Na maneira como Jesus educava, na maneira como Jesus cuidava, na maneira de Jesus de acolher. E aí, quando a gente vai vendo o educador Jesus trabalhando, primeiro a gente pensa na formação do planeta. Como Jesus trabalhou com os engenheiros siderais. E quem não sabe, nunca leu sobre isso, leia o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lá no início. Então, assim, se Jesus organizou com os engenheiros siderais, primeiro, um lugar lindo, uma escola linda. Onde a natureza, onde os pássaros, os animais, as plantas, tudo tem uma beleza. Existe uma poesia nessa escola, na estrutura dessa escola. Existe uma poesia que não é visível aos nossos olhos. Que é todo esse cuidado que existe nas leis que regem o nosso planeta. A lei da gravidade. Coloca uma lua no céu, que além de linda, além de inspirar os poetas, também ajuda no equilíbrio das marés. Ajuda no equilíbrio das forças para o nosso planeta se manter no espaço, numa posição onde a vida possa permanecer. Então, uma escola toda construída, toda construída nos seus mínimos detalhes sobre uma supervisão desse educador maior, desse grande mestre, esse nosso mestre, que é Jesus, com todo carinho e amor para nos receber, que é o planeta Terra. Quando Jesus está organizando e trabalhando com os engenheiros siderais, ele não só se preocupa com o planeta, com a estrutura física dessa escola, mas se preocupa também com o nosso uniforme, que é o corpo que a gente ia usar aqui, reencarnado, nessa grande escola Terra. Então, ao mesmo tempo que existe um planejamento do que é fora de nós, existe um planejamento também absolutamente minucioso desse corpo para que os espíritos possam encarnar e possam usufruir dessa escola que é o planeta Terra. A gente ouve falar que a Terra é também prisão, que a Terra é também hospital, que a Terra é escola. Mas se a Terra para nós vai ser uma prisão, se a Terra vai ser um hospital, ou se a Terra vai ser uma escola, depende de como nós nos colocamos. Se nós temos atitudes que vão nos levar à prisão, para nós a escola vai ser uma prisão. Se nós temos atitudes que vão nos adoecer espiritualmente e moralmente, a Terra vai ser um hospital para a gente. Estamos de volta. Medicina e espiritualidade. Retornamos com o programa Medicina e Espiritualidade, onde a Ana Rosa está falando sobre a educação do espírito. Fiquem conosco. Prisão, hospital ou escola é uma escolha nossa. Nós, de acordo com as nossas atitudes, escolhemos se queremos viver na prisão, no hospital ou na escola. Então, esse momento que nós estamos vivendo hoje, nesse domingo de manhã, é uma reflexão para que nós primeiro nos coloquemos, escolhamos, seja uma escolha consciente, estar na Terra escola. Algumas pessoas vão estar na Terra prisão, outras vão estar na Terra hospital. Nós, em alguns momentos, talvez tenhamos frequentando, estejamos frequentando ainda, essas duas, digamos assim, instâncias, esses dois perfis. Mas hoje é um convite para que a gente se coloque conscientemente na Terra escola. E aí a gente pensa, né, nesse Jesus, nesse momento em que ele está com os discípulos, em que a gente vê o seguinte, né, ele está trabalhando com pescadores. E eles estão ali o dia inteiro, né, e não conseguem pescar. Em Jesus, uma visão, né, que ele tinha. E aí a gente pode ler lá na Gênesis, como é que isso funciona, como é que Jesus conseguia dizer onde é que tinha que jogar a rede, e onde é que estavam os peixes, né, essa dupla vista, está lá na Gênesis, para quem se interessar. Jesus primeiro traz uma tranquilidade e um alimento para o corpo. Jesus tem plena compreensão de que quando nós estamos encarnados, existem determinadas necessidades que a grande maioria de nós dificilmente vai conseguir se concentrar no espiritual se essas necessidades mínimas, materiais, não estiverem supridas. Então, Jesus oferece o alimento do corpo. Trabalha, fica ali junto com eles, compartilha com eles naquele momento. E a partir do momento que nas suas atividades, né, eles também ouviram Jesus, eles viram o poder, né, a sabedoria daquele mestre. Jesus, então, os convida, olha só, convida pescadores para serem pastores. Olha que coisa interessante. num primeiro momento, e aí eu estou dando uma interpretação toda minha, tá? Fiquem à vontade depois para a gente trocar, quem tiver outra visão. Num primeiro momento, Jesus nos apoia nas nossas vivências materiais. Encarnações, 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 onde nós achamos que a vida é nascer, trabalhar, se reproduzir, sobreviver, desencarnar. A gente acha que nascer e morrer nesse intervalo é só luta pela sobrevivência. Isso é normal da nossa evolução. Então, num primeiro momento, Jesus atende aqueles desejos, digamos assim, mais básicos, aquilo que as pessoas entendem que elas precisam, aquilo que nós entendemos que nós precisamos. A partir de um momento em que se compreende que naquela vida material existe algo mais, que naquela pesca aconteceu alguma coisa de diferente, que naquela pesca, aquela pesca não foi uma pesca comum, aquela orientação não foi uma orientação comum. Na vida comum, nós despertamos para algo além, para algo que existe espiritualmente. Nesse momento, Jesus nos convida a mudar de papel. Ao invés de nós sermos aqueles que estamos só lutando pela nossa sobrevivência, só pescando, 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 a pesca, ela é uma atividade que é assim, a pessoa pesca e ela consome, no dia seguinte ela vai pescar e ela vai consumir, ela vai pescar e ela vai se consumir. Jesus muda o perfil deles de pescadores para pastores, para apacentar ovelhas. e não são quaisquer ovelhas. São as ovelhas do rebanho dele e são todos os seres humanos, todos aqueles que estão no planeta Terra. Então, eu fico pensando se nós que já vivemos várias e várias encarnações achando que estar na Terra é somente uma luta pela sobrevivência, é somente isso, trabalhar naquele dia para consumir, para no dia seguinte reiniciar a luta para consumir e no outro dia eu não falo consumir no sentido de consumo pejorativo, não, falo no sentido assim, de trabalhar para ganhar o pão com o sol do rosto, educar os filhos, envelhecer e morrer. Quantas encarnações nós nos comportamos como os pescadores de uma forma honesta, de uma forma coerente levantando de manhã dormindo no final do dia e nesse intervalo nos preocupando apenas com a nossa sobrevivência material. Em algum momento nessa pescar do dia a dia da vida material nós despertamos que existe algo além. É quando acontece uma pesca milagrosa, quando acontece alguma coisa espantosa fora da nossa realidade. ansiedade, às vezes é o desencarne de alguém e aí depois a gente recebe algum tipo de comunicação ou com aviso, é uma intuição, às vezes é uma certeza, é uma cura, uma intuição da sobrevivência da alma, cada um aqui sabe assim, não só nessa encarnação, mas ao longo das suas encarnações algo acontece que nos tira e nos diz assim, gente, não é possível, não é só isso, não é só esse pescar para sobreviver hoje e amanhã pescar de novo para sobreviver, não é só isso, não é só para isso que eu estou aqui. E aí a gente é convidado para não ser mais só pescador, a gente é convidado para ser pastor, o pastor ele cuida do seu rebanho, ele conhece as suas ovelhas, ele protege as ovelhas, o pescador ele só leva o peixe, ele não tem nenhuma relação com o peixe, não tem, aquilo dali vai ser usado para o seu consumo imediato, a relação do pastor com a ovelha é outra, é uma relação de carinho, é uma relação de cuidado, é uma relação de conhecer cada ovelha, de ver quem está bem, quem está doente, quem está conseguindo comer, então Jesus no processo de nos educar nos convida para nós nos modificarmos a nossa postura perante a vida, deixarmos de ser aqueles que estão apenas realizando para sobreviver, para passarmos a ser aqueles que estão se envolvendo no realizar, envolvendo no processo de cuidar, no processo de estar junto, isso é o apacentar, e aí Jesus pergunta várias vezes, para Pedro, você vai apacentar minhas ovelhas, você me ama, apacenta minhas ovelhas, você me ama, apacenta minhas, e Pedro vai ficando até impaciente, você me ama, por quê? para pescar, basta só desejar sobreviver, mas para apacentar, você precisa amar, você precisa se comprometer, você precisa se envolver, então o processo de educação, ele é um processo de apacentar, ele é um processo que requer amor, amor, porque ele requer envolvimento, a nossa auto-educação necessita que a gente tenha um processo de amor conosco mesmo, de desejo de cuidar de nós, por que a gente não quer mais ficar aqui só para sobreviver, a gente não quer mais passar 90 anos aqui na terra só sobrevivendo, a gente quer que esses 90 anos de encarnação, ou que seja um ano, ou que seja dois, mas eu falo 90 para a gente pensar que a gente tem assim, vamos dizer assim, um aprendizado bom aqui, 90 anos seja empregado de uma forma útil, uma forma comprometida, uma forma engajada com a nossa mudança interior, com o nosso, isso é um exercício de amor por nós mesmos em primeiro lugar, depois, quando a gente entende que isso é importante no processo que a gente está se desenvolvendo, a gente está junto ajudando o outro, a gente está junto cuidando do outro, e aí Jesus vem, né, Jesus vem e nos convida a amar as ovelhas, a cuidar das ovelhas, e aí trabalhar no processo de educação, mesmo que a gente seja apenas aquele colega da classe que entendeu um pouquinho mais de uma questão, se bem que nós sejamos professores, não significa que nós já estejamos prontos, nada disso, às vezes a gente é só um colega da mesma classe que entendeu aquele exercício um pouquinho melhor que o outro, e a gente pode compartilhar aquele conhecimento, então a gente vai cuidar dos nossos filhos, a gente vai cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, deixa eu só olhar aqui meu horário, a gente vai cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai cuidar da natureza, a gente vai cuidar do planeta, ouvindo uma palestra do Haroldo, durante a pandemia, tem alguns meses que estava ouvindo, e aí Haroldo fala uma coisa muito interessante que a gente sabe, mas é tão bom quando a gente ouve, primeira coisa, que Jesus não mente, Jesus não fala por falar, a gente fala coisas por falar, ah eu te amo, ah minha querida, meu querido, não, está tudo bem, portanto a gente está chateado, nós falamos coisas por falar, a gente promete hoje, amanhã, a gente diz assim, ah revi, agora não vou poder ir, a gente faz essas coisas, Jesus não, Jesus é perfeito, Jesus já atingiu a perfeição, o máximo de perfeição que nos é dado conhecer, ele não é inconsequente, ele não fala coisas por falar, ele não faz coisas por fazer, nem para agradar, x, y, z, ele faz o que é necessário fazer, ele faz o que é precisamente importante fazer, então quando Jesus diz, nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá, né, numa outra passagem, ele fala, nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá, Haroldo diz pra gente, olha, Jesus não está dizendo-se da boca pra fora, Jesus não estava mentindo, dizendo assim, uma palavra bonita, Jesus não mente, depois não diz assim, me enganei, perdi uma ovelha, não existe isso, no trabalho, não existe isso, quando a gente está falando de Jesus, então ele diz assim, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nenhuma, nenhuma, gente, nenhuma, nenhuma, nenhuma das ovelhas dele se perderá, então nem eu, nem vocês, nem qualquer pessoa que a gente olhe ao nosso redor, qualquer um que a gente pense, conectado ao planeta Terra, nenhuma dessas pessoas vai se perder, mas Jesus nos convida a fazer o que? A trabalhar também cuidando dessas ovelhas, a apacentar também esse rebanho, a cuidar desse rebanho, e como é que a gente vai cuidar? Com as ferramentas que a gente tiver ao nosso alcance, as nossas ferramentas adquiridas no nosso dia a dia, na sabedoria da vida, educação, não é só aquela educação formal, tudo que a gente aprende é saber, é um saber, é um processo de educação, então a gente vai usar todas as ferramentas que a gente tiver, do que a gente aprendeu, ou do que a gente aprendeu com a vida, do que a gente aprendeu de conhecimento, mas principalmente a gente vai compartilhar esse conhecimento do evangelho que Jesus tem trazido para a gente. Então eu acho que essa é uma grande reflexão para essa manhã, que não só a gente se tire desse local de prisão e de hospital, se coloque na escola, mas não só se coloque na escola como aquele aluno que está indo só para fazer a prova e ir embora, vou aprender aqui, vou decorar para fazer a prova e ir embora, isso é pescar, isso é sobreviver, que a gente se coloque como aquele aluno que quer aproveitar ao máximo aquela experiência e que com o melhor professor que a gente poderia ter, a gente pode aprender, crescer e cuidar também dos que estão conosco nessa empreitada de estudo. Completando esse nosso passeio sobre educação espírita e educação do espírito tendo como base Jesus, a gente primeiro essa passagem de Jesus com a Samaritana e é uma passagem que é muito popular principalmente essa frase quando ele fala que quem tomar da água que eu ofereço nunca mais terá sede, ela é muito discutida, em músicas é usado muito e essa passagem da Samaritana ela é muito ilustrativa de como Jesus tratava as mulheres com respeito, como Jesus não ligava para os preconceitos, mas essa passagem ela tem coisas assim que falam muito da maneira como Jesus cuida de nós, como Jesus trabalha no processo de educação, Jesus ele primeiro ele estava indo por um caminho com os discípulos quando ele está indo para Samaria e aí ele sai da estrada e passa por um local todo pedregoso quilômetros e quilômetros num lugar árido e pedregoso então quando ele sai da estrada para pegar esse caminho diferente ele está conscientemente o encontro dele com a Samaritana não foi por acaso ele foi para lá para encontrar com ela a gente já falou aqui nada do que Jesus faz é improviso nós improvisamos Jesus não então Jesus já conhecia a Samaritana ele se colocou lá naquela hora naquele momento para estar com ela para encontrar com ela Jesus ele não chega oferecendo a água olha que coisa né Jesus se coloca numa posição de acolhimento e de igualdade quando ele primeiro pede água a ela Jesus precisava da Samaritana para poder beber água Jesus que acalmava os ventos acalmava as tempestades que curava a lepra que andava sobre a água ele precisava realmente dela para poder beber água então naquele momento qual é o exemplo que Jesus nos dá de sentar junto com a criança no chão de conversar sobre aquilo de introduzir uma conversa de introduzir uma relação onde o outro possa entender o que a gente está dizendo de um diálogo a partir do que o outro entende ela entendia da sede da água do poço ela entendia ainda da água espiritual então Jesus parte do que ela conhecia se coloca também nessa posição de estar junto ali e dali daquela água física daquela água material que ela sabia da importância sem água material eu morro Jesus introduz a água que se ele der não vai ter mais sede que é a água que traz o alívio espiritual que são os conhecimentos dele então Jesus sai do seu caminho ele vai intencionalmente encontrar a samaritana lá ele primeiro supera todos os preconceitos para quem não sabe os samaritanos eram um povo que era rechaçado pelos judeus então ele fala com uma samaritana fala com uma mulher que também era uma pessoa assim as mulheres eram muito vistas como inferiores tinha um preconceito muito grande com as mulheres então Jesus vai ao encontro ele se coloca à disposição ele não tem nenhum tipo de preconceito ele introduz aquela conversa a partir do ponto que o outro pode entender e aí ele oferece o outro o melhor que ele tem o melhor que ele tem e que ele sabe que o outro precisa então a educação do espírito ou educação espírita ela é a tarefa de todos nós todos nós que estamos aqui somos ovelhas de Jesus somos também convidados a cuidar de outros irmãos nossos que estejam precisando daquele pouquinho que a gente já aprendeu daquele pouquinho que a gente sabe só que a gente precisa imitar o nosso mestre planejar fazer o nosso melhor se organizar da melhor forma possível nesse processo de compartilhar de viver junto abrir mão dos nossos preconceitos ir até o outro não esperar que o outro venha até nós irmos até aquele que a gente sabe que precisa talvez nem eles saibam que precisa e oferecer o que a gente tiver de melhor de nós nessa vida nessa convivência nesse momento com respeito mútuo com acolhimento e oferecendo aquilo que a gente tem de melhor do nosso coração para o outro para que a gente possa compartilhar esse é o exemplo do mestre que a gente tem esse é o exemplo do educador que é Jesus esse é o convite que a gente recebe aquele mesmo convite que ele faz para Pedro de apacentar as ovelhas e se apacentar é feito dessa forma sem qualquer preconceito dando o melhor de nós indo ao encontro do outro não esperando que o outro venha ao meu encontro então essa reflexão ela vale para os nossos filhos ela vale para os nossos colegas de trabalho ela vale para os nossos amigos encarnados e desencarnados ela vale para nós para os nossos sentimentos para as nossas emoções para a gente reorganizá-las para a gente ter uma estratégia para a gente o encontro delas para a gente não fugir e aí a gente pensar que nós também somos educadores onde nós estivermos 24 horas por dia mas não educadores da materialidade nós somos educadores do espírito nós somos cuidadores do patrimônio espiritual que a gente aprendeu a amar e a conhecer através da doutrina espírita então esse nosso momento de reflexão a gente ainda tem mais um vídeo ainda sobre Jesus eu acho que a gente tem que se banhar em Jesus o tempo todo a gente tem muito conhecimento na doutrina espírita mas a gente ainda tem muita sede muita sede a nossa alma ainda tem muita sede de amor de consolo de afeto de carinho e esse afeto esse carinho isso tudo é o olhar de Jesus sobre esse conhecimento todo que a doutrina espírita nos traz é esse colorido de amor que a gente não pode nunca dissociar que vai nos alimentar ele que vai suprir a nossa falta o que são projetos intergeracionais são projetos onde a gente tenha o compartilhamento de experiências entre pessoas de diferentes faixas etárias então onde a criança ela possa trazer ao adulto algo para contribuir que vai trazer algo para o idoso o idoso vai trazer para o adolescente onde a gente possa ter essa convivência então hoje isso é uma das discussões que a gente tem muito e os projetos intergeracionais são um grande instrumento de educação a gente pode ser desde projetos de contação de história aos adultos contando história para as crianças e juntos interpretando pode ser desde um projeto assim social onde as crianças e os adolescentes cuidem de pessoas mais com idade maior vão lá para conversar para ouvir as histórias coisas às vezes muito simples então a literatura laica literatura de educação ela fala muito sobre projetos intergeracionais como um instrumento muito grande de educação de resiliência de desenvolvimento de resiliência para o indivíduo então eu acho que a gente precisa começar a criar projetos que sejam projetos que abarquem todos e não projetos exclusivos para uma faixa etária A ou B isso significa que não vai ter o espaço da criança nem o espaço do estudo do adulto mas significa que a gente precisa ter momentos em que a gente tenha todos juntos convivendo todos juntos cuidando uns dos outros para que a gente possa se aproximar e trocar as emoções trocar o aprendizado de uma forma assim o saber ele a criança traz um saber a criança já aprendeu algo que ela pode compartilhar conosco o idoso ele traz outro saber porque ele teve mais tempo de vida mas o saber da criança ele é tão valioso porque é toda experiência de vida que ela já reuniu ali ele é tão valioso quanto todo saber de vida que alguém idoso reuniu então o que que nos faz assim é só colocar a criança no lugar de quem está ali só para aprender e que não tem nada a nos ensinar às vezes só com o jeitinho dela ser e estar né então a gente precisa caminhar nesse processo de convivência né e eu acho que de pensar no movimento espírita de uma forma intergeracional também onde a gente possa ter projetos intergeracionais então encerramos mais um programa medicina e espiritualidade agradecendo a presença de todos e que possamos em outros momentos permanecer nessas reflexões sobre a educação do espírito que é tão importante para a nossa saúde obrigado medicina e espiritualidade com ana rosa e roberto lúcio e aí